Vamos até Picos, a cidade de Picos, porque a demanda por atendimento ortopédico tem crescido no interior do estado, na cidade de Bom Jesus. Na realidade, gente, é Bom Jesus. O Hospital Regional tem desenvolvido estratégias para ampliar o atendimento deste tipo de ocorrência. Quem vai explicar pra gente é o Danilo Eliezer. Com a implantação da linha do trauma, o Hospital Regional de Bom Jesus vem registrando aumento no número de atendimentos na área ortopédica. Esse é um projeto da CESAP para descentralizar os serviços no interior do Piauí. Criado em outubro do ano passado, o programa Linhas de Cuidados ao Trauma busca reduzir a morbimortabilidade causada por traumas em decorrência de acidentes. Entre consultas e cirurgias, aqui em Bom Jesus, os atendimentos já estão beneficiando diretamente a população de mais de 20 municípios, todos eles do território da Chapada das Mangabeiras. Com a implantação do serviço, em janeiro de 2024, agora é possível garantir um tratamento especializado e rápido para casos de fraturas e lesões ortopédicas. Nesse ano, nós recebemos a linha do trauma aqui no Hospital Regional de Bom Jesus, onde nós atendemos os 23 municípios do território da Chapada das Mangabeiras. E as cirurgias ortopédicas, todas são realizadas aqui no hospital. A gente tem esse avanço em trazer para o interior do Piauí os serviços de ortopedia que a gente não tinha anteriormente. A gente não precisa hoje transferir um paciente para Floriano, já que os serviços são ofertados aqui em todo o território, atendendo toda a Chapada. A diretora conta ainda que o sentimento é de felicidade ao ver os pacientes se recuperando de forma eficiente e segura, sem precisar se locomover para outra cidade. É um entendimento que a gente tem do paciente de humanização, de serem acolhidos nos seus locais de origem. Bom Jesus, a Teresina é 700 quilômetros hoje e os pacientes anteriormente, para a consulta ambulatorial, ia para a Teresina e hoje fazem em Bom Jesus, o atendimento ambulatorial. E as cirurgias ortopédicas eram encaminhadas para Floriano, que hoje são feitas aqui também em Bom Jesus. Serviços de saúde sendo cada vez mais descentralizados e alcançando municípios que são de alguma maneira centrais, porque também acabam recebendo pacientes de municípios ao redor.